Fala compradores de rifa, continuando a saga do pagamento, lembrando que esse vídeo é um oferecimento de JC Design, o Jône Adesivo do Rio Grande do Sul, meu parceiro, que é uma marca bacana para a tua transportadora, original, criativa, muito bacana, que é parecido com uma transportadora profissional, realmente o que é uma empresa, e não com a minha, chamo o Jône que me resolve para ti, o telefone está aqui na tela e também aqui na descrição do vídeo, e também um motoboy relâmpago, cara, o melhor motoboy de Floripa Região, viagens tanto regional, municipal, intermunicipal, chamo o meu amigo André, não é um bom, é o melhor. Gente, continuando aqui o vídeo de ontem, mandei o dia da estressante, não acabou o dia ainda, estou continuando, então eu tive problema com esse pagamento, mandei para lá, aí pediram para mandar a CT, aí mandei novamente, aí tive que achar as notas que foram anexadas àquela CT, tudo por e-mail, para eles conferirem, aí não é comigo, é com o cara lá do CIDA onde, o da fábrica tal, é a fábrica, aí a fábrica tem os Paranauê dela, tem todos os trâmites, alguém lá não fez algum trâmite e não chega para aí e eles não pagam, e agora vamos solicitar pagamento em caráter de urgência, mas já passei para o responsável, o responsável vai averiguar, tendo um retorno eu te aviso e por aí vai, assim, tem que ir esperando e vai esperando, e as contas vindo com força. Aí nisso, hoje eu não estou legal, final de semana eu acho que comi demais, essa mistura de comida de Páscoa aí, estou com o dia ré o dia todo, dor de cabeça, já tomei remédio, e assim vai. Meu filho hoje veio com umas tarefas muito loucas para fazer, estava ajudando ele, hoje tem catequese, tem que fazer a tarefa de catequese da semana passada, que eu não ainda não fui enrolando, enrolando, estava fazendo agora, aí agora à tarde que eu ia fazer a tarefa com ele, aí a minha mãe, cara, me mandou um monte de áudio, coitado da minha senhora, cortaram a luz da velha, minha mãe é sozinha, a mãe bateu umas fotos para mim, da fatura consumidora dela ali, pediu para eu ligar para o 0800, aí eu liguei para o 0800 e esperei, cliente me chamando para ele carregar, que eu vou agora levar uns pneuzinhos lá na Zimbiduba, e aí achei o 0800, falei, está cortada por falta de pagamento, mas a minha mãe, como é para a minha mãe que falta de pagamento da minha mãe, minha mãe tem as faturinhas, ela paga na lotérica, tudo está guardadinha, tudo em pastinha, carimbadinha, bonitinha, com uns negocinhos grampeados lá, comprovantezinho do caixa da lotérica, aí ela está ali agora na Celeste resolvendo, eu estou tentando ir com ela, coitada, mas agora não dá, que eu tenho que ir para a Zimbiduba agora, talvez na volta, se ela não resolver, eu vou passar lá, aí parece que andaram cortando a energia dela, por engano, que era alguém da rua ali, acho que erraram a casa, e aí essas coisas, querendo ou não, vai estressando o cara, minha mãe, coitada, é sozinha, é uma senhora, aí o carro dela, não consegue tirar o carro da garagem, para ela resolver isso aí, porque o portão é eletrônico, ela tirar o negócio, só tem que martelar tudo lá, o pino, acho que ela não consegue, aí ela foi de bicicleta, aí cara, é só isso, o meu guri, agora eu estava saindo, ele disse que a tarefa não estava conseguindo fazer, que a tarefa era de inglês, passei a mão no caderno, no livro, quando eu fui ver, percebi uma coisa muito importante, eu também não sei fazer aquela tarefa de inglês, mal sei o português, como é que eu vou saber de inglês, as tarefas de hoje em dia, dessa molecada aí, é o fim do mundo, o cara tem que me tirar o Google, eu estou ferrado, tem coisa que eu nem lembro mais, mas meu Deus do céu, eu acho que eu vi na faculdade, eu já estava indo na quarta série, e por aí vai, e por aí vai, mas o que me estressou foi esse pagamento mesmo, pegaram estradinha nova, o cliente pegou estradinha nova, modelinho novo, por isso que não estão mais me brincando, já vou achar, aí juntou com a parada lá da do zero, que eu comprei o Gudanzinho lá do outro cara, e o meu fornecedor ficou brabinho, aí vou pro coração, porque eu não comprei com ele, não quer me vender mais nada, e isso deu o Miguel lá, uma bem esfarrapada, que não está mais trabalhando com a Sousa Cruz, e por aí vai, e por aí vai, o meu parceiro, o meu parceiro que me passa uns fretos lá pra Floripa também, essa semana ele não passou, mandei um ato pra ele, ele não respondeu, essa semana está bem cabulosa, bem estressante, mas a gente está aqui pra mostrar, aqui não tem só mostrar coisinha boa não, que a minha vida ali é maravilhosa, de pegar e fazer, estou chegando aqui agora no cliente, vamos já bater um papo e conversar, vamos ver a estradinha nova, aí rapaziada, nova estradinha, essa aqui ainda é mais basiquinha, ela não tem os comandos no volante e tal, a lá e mais, está aí ó, a caçambinha dela, parece que ela ficou um pouquinho maior, eu já meteu uns pneus aqui, que não costumava ficar certinho, mas na outra nessa já ficou, aí ó, da Michelin, cheirinho de novo, o volantezinho, o painelzinho, eu lembro da Fiorino, é isso aí, bora que bora, então rapaziada, esses dois pneuzinhos aqui, vou levar lá em Bituba, em Bituba, quase no trevo da Garopaba, posto sim, a mão só é foda, peraí, então tá rapaziada, o pneuzinho aí, vamos seguir viagem então, Paulinho está tirando o caminhão aí, já vou passar aqui a chave na ignição, e vamos se botar para, vamos se botar para a em Bituba, então é isso aí pessoal, cafezinho, tô tão na pressa hoje, que eu vim até de bermuda, tava em casa, tava em casa, tava em casa fazendo a tarefa com o meu guri, apareceu essa entrega, minha mãe falou, minha cabeça não tá muito boa também hoje, sei lá que sabe uma coisa, vou de bermuda mesmo, que se dane, mas não gosto de trabalhar de bermuda não, tá, gosto de trabalhar certinho, mas hoje é um dia, hoje é um dia típico aí para mim, cabeça bem cheia, tentando resolver essa pipinada cara, meu celular também é um aplicativo, que eu botei a vida da TIM também, até agora não consegui arredondar o número, o número com o meu aparelho, tudo que eu pago, tudo que eu faço pelo meu número de celular, cai no antigo, que tá o chip da Clara ainda, aí a conta da Clara veio igual, a da TIM não sei se já vence hoje, tem treino, entrar no aplicativo da TIM não abre, tem que ir lá na TIM para ver o que aconteceu, lá no centro da cidade, se tá certinho, por que que meu número não tá bugando, se alguém quiser ligar para mim direto, não consegue, é só pela internet, só pelo WhatsApp, e por aí vai, aí o negócio vai, o cara vai ficando de cabeça cheia, de cabeça cheia, de cabeça cheia, mas o que desencadeou tudo, foi essa porra desse frete aí, que eu não recebi aí, que era para ter na conta já, e eu tapagando minhas contas com aquele frete lá, isso aí que tá me azedou, aí o restante vem a reboque, mas vamos lá e fazer essa entreguinha de pneu rapidinho, isso aqui é coisa de 40 minutinhos para ir, 40 para voltar, e aí vamos lá no centro, tentar resolver esses BOzinhos aí, beleza? Bora que bora! E aí seguimos aqui na batidinha, céusão azul, aí a minha mãe, fala que a minha mãe agora, ela esqueceu de pagar uma conta, ela de janeiro ou dezembro, o cara passou batido, ela foi cheia da razão, bater no sistema lá, aí eu brinquei, ah, tu não paga hoje é ovelhaca, coitada cara, o pior que os caras não vejam, já aconteceu comigo uma vez, mas o meu era débito automático, deu algum bugzinho ali entre o banco e o sistema deles, e aí uma conta não pagou, trocou tranquilo, aí na outra do paga, na outra do paga, aí será que eles não vejam no sistema, que o cara pagou duas contas, para frente, ficou uma para trás, não tem histórico de falta de pagamento, vamos lembrar, vamos mandar um SMS, vamos fazer, na hora de fazer o sistema de automação, não, eles pegam e cortam isso, aí o cara vai apavorado, vai tirar, e a minha mãe é uma senhora, e se é uma senhora que depende de aparelho, alguma coisa, eles vão aí, cortam, não querem nem saber, eu acho que assim, pagou, não pagou, tem que cortar, mas tem que ter um aviso, amanhã está a hora, se não pagar, a rede vai desligada, a pessoa pelo menos, ou entrar um SMS, percebemos a falta de uma fatura, não sei o que, não sei o que, evite ficar sem luz, vai lá pagar, não sei o que, eles pegam o corte, aí a mãe, a mãe, mandou para mim, uma foto da fatura, eu paguei com o Pix, tinha que ser em Pix, em dinheiro em mãos, eu não aceito isso, lá na, na Selesc, né, ela vai em seu escritório, aí eu acabei pagando para ela, aqui, passou para mim, uma foto do boleto dela, e eu fiz um pagamento aqui, via, via, via aplicativo, já mandei o comprovante para ela, ela apresentou lá, e está, está certinho, agora é só, esperar ele desligar, em até duas horas, então, uma coisa a menos, para o cara se estressar, meu filho, cara, está fazendo as tarefas lá também, quando eu chegar, vou ter que revisar, ah, tarefa de inglês, meu Deus do céu, não sei nada de inglês, de inglês, eu sei que, Laica, nós Laica, mas Manic's Good, nós não have, aí os caras vão aqui, pela faixa da esquerda, e vão nessa velocidadezinha aqui, vai, meu filho, parece caminhão, isso, isso, acelera aí, vamos ali na laguna, nós vamos agora na Zimbituba, ali no posto Simon, levar esses dois pneuzinhos, deixar na borracharia, e se botar para Tubarão de volta, talvez eu tenha aquela entrega, do meu cliente recuperado, ele me deu um oi aqui, até agora não falou nada, se não depois eu vou ter que ir lá no centro, resolver os Paranauê aqui da Atim, ah, mas é estressante, então é isso aí, posto Simon, Simon, grandão, vamos ali agora fazer a entrega desse, na borracharia aí, ver se tem a borracharia aqui agora, autoelétrica, posto de esmorras, acho que a borracharia é essa aqui, uma vez eu deixei aqui, borrachariazinha do cara aqui, vamos ver, vamos ver se o capata, está com os caras trabalhando, vamos ver se, vamos ver se aqui, fechou rapaziada, canhotinho irmão, é aqui mesmo cara, então agora a gente vai embora, eu tenho agora uma outra coleta, vou lá no shopping de Tubarão, que o meu cliente aquele, já me chamou já, o cliente recuperado, tá bom, demanhã não fiz nada, e agora a tarde apareceu essas duas aí, já dei uma diarazinha, relativamente boa assim, já não, pra ruim já não serve, saí por aqui, aí ó, tem um laguinho aqui atrás, no posto de cima, pensa num posto grande, é esse, caminhãozada aí ó, quem esses dias estava aqui, que eu vi um vídeo, foi o Garcia, encontrou o motorista dele, estava estacionado ali, que estava com o NH laranja, e, deu uma padadinha, subiu pro, pra Londrina, e já desceu, que para mais aqui no sul, do que lá em cima, ele não sai de Araranguá lá, fazendo os Paraná, o ED, agora posto que tem pátio, é esse aqui bicho, posto cima aqui de Imbituba, quase no trevo da Garopaba, então bora que bora então, partiu, partiu do Barão então, vamos fazer outra, então é isso rapaziada, chegamos em Tubarão, agora 4h13, vamos lá ir buscar essa carguinha, ali no shopping de Tubarão, pro clientezinho aqui, e vamos lá ir pro cliente já, vamos se botar, vou torcer pra aparecer, mais alguma coisinha, ainda hoje, transitozinho tá bom, shopping aqui pertinho, aí ó, jumpzinha ali na frente, aí ó, o que que eu não sei, JR, cima das quantas, o tempo cobre sobre mim, o tempo corre sobre mim, sempre foi assim, e sempre vai ser, a falta que me faz, aqui ó, a nova Transit lá, nova Transit, nova Transit, é verdade que a capacidade ideal de peso, é só 1200 quilos, caramba, usando aquele tamanho, pra 1200 quilos só, aí tá de brinques né Ford, já não vou com a tua cara né, esse negócio de vocês ir embora do Brasil, já fiquei puto com vocês, meio que parte do princípio, se o Brasil não é bom o suficiente, pra vocês produzir, vocês também não são bons o suficiente, pra eu comprar, a não ser que vocês me patrocine né, aí nós estamos juntos Ford, mas então, como isso não vai acontecer, vou dar real, Ford, depois que ela foi embora do Brasil, eu peguei Hans, tchau, chegamos no shopping, bora agora vir, falar com meu parceiro, abrir, buscar, buscar a carga, já abriu, nem precisei falar nada, já abriu, já vamos botar ali de frente mesmo, e pau tora, e vai Corinthians, que merda, até isso deu errado, cara, como é que porra, semaninha do caralho, mas vamos reverter, vamos reverter, vamos reverter, vamos fazer uma semana boa ainda, parceiro aqui no trampo, aqui na entrega, aqui na puxada das águas, botar as paradas, aqui dentro já, botar aqui, pronto, fechou, bora, partiu, partiu, e finalizar aqui a tarde, aqui agora, bora levar, ali no instantinho então, ô diazinho, ô diazinho, então é isso aí rapaziada, a carguinha do shopping, já está lá no depósito deles, então agora vamos finalizar o dia, valeu, obrigado, depois eu vou contando o desfecho, aí do pagamento daquele cliente já, tá, bora gente, vamos ver por mais uma viajadinha, já sabe, deixa aqui o bikezinho, não custa nada, é de graça, motiva a gente aí a gravar mais pra vocês, aí, quer entrar no meu grupo de WhatsApp fechado, Sabex membros, chama eu no WhatsApp, não é de graça, não tem manajinho, o barzinho é único, mas o grupo é permanente, paga uma vez só, fica com a gente no grupo, já estamos mais de 180, tropeamos dicas, falamos de transporte o dia todo, carga, seguro de carga, quero começar, não sei por onde começar, como é que eu dou o preço, como é que eu passo o valor, como é que eu precifico, o que é que carrega pra quem carrega, como é que aborda, como é que tu chega, que documento que eu preciso, tudo no grupo, quer trocar aquela ideia, quer bater um papo comigo no PV, entra no Sabex membros, que não tem segredo, cara, que vai trabalhar com frete, e vai ser um divisor de águas na tua vida, primeiro dia do resto da tua vida, chama Sabex que a gente desenrola contigo, tá bom? Vamos junto então, valeu gente, até a próxima então, obrigadaço por mais um vídeo, e tudo, mano, tá gravando? Tchau, 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 tchau.